Oi meninas, tudo bem? Tô aqui de novo, no meu cantinho da bagunça. Preciso voltar a gravar na minha poltrona, enfim. Mas tô aqui no chão pra conversar com vocês dessa vez sobre os meus 5 perfumes preferidos dos últimos tempos. Não quer dizer que eles superaram os outros perfumes que eu já amo, que aliás eu preciso atualizar pra vocês. Mas quer dizer que eles chegaram pra mim nos últimos tempos e viraram um dos meus 5 perfumes que mais me chamaram a atenção. Também não tá por óleo de preferência, tá gente? Só são os 5 mais. Vamos lá. Vou começar com o Natura Una Artesian. Esse perfume me surpreendeu demais. Eu já falei dele pra vocês no Recebidos e também falei dele pra vocês no vídeo da Natura, que eu fiz específico com as novidades da Natura. Mas ele não poderia deixar de entrar nesse vídeo, gente. É um perfume que me surpreendeu muito, eu não conhecia. E assim, eu amei de um jeito que eu não sei explicar, assim. É um perfume muito encorpado. E tem muito a ver com os outros 3 perfumes que eu separei, assim. Ele tem a mesma pegada, a mesma intensidade. E são os perfumes que mais me ganharam esse ano, assim. Eu acho que eu fiquei muito próxima desses perfumes mais intensos, mais sensuais, com notas mais fortes. E o Una é um deles, tá? Ele tem um toque de vanila no final, então ele é um pouco adocicado. Mas é mais intenso também. Amei de paixão. E a embalagem, né? Eu falei pra vocês que eu sou apaixonada por embalagem de perfume. É uma das embalagens mais diferentes que eu recebi nos últimos tempos. Aí eu vou falar de um, gente, que talvez seja o mais diferente dos 5, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Ele tem uma pegada bem diferente, que é esse aqui, ó. Mergulho de Cachoeira, da L'Occitane Brasil. Ó o Brasil. Ó, tá aqui. Mergulho de Cachoeira, da L'Occitane Brasil. Gente, eu amei ele de um jeito que eu não sei explicar o quanto eu me relacionei com esse perfume. Ele é um perfume que tem como base hortelã. E ele é bem refrescante, né? Só pelo nome Mergulho de Cachoeira, a ideia é que você sinta que você acabou de sair da cachoeira. Ele tem um cheiro muito refrescante. Ele tem realmente um fundo de hortelã, que lembra um pouquinho de capim, lembra um pouquinho de limão. É um perfume muito, muito, muito refrescante. Mas é um perfume que me viciou de um jeito, gente. De um jeito. E ele é mais leve, né? Ele chama até de águas. Porque ele é um... Como se fosse um spray corporal, né? Ele é uma coisa mais leve. Pra você passar depois do banho, ou quando você tá em casa. Ou como perfume mesmo, assim, pro dia a dia. Não vai ter uma durabilidade tão grande, não é tão intenso. Mas pra mim é um perfume que marca muito. Às vezes eu passo, assim, depois eu pego minha roupa. E ele ainda tá cheirando, o cheirinho do Mergulho de Cachoeira. É um perfume que eu amei demais, assim. Eu uso ele toda hora. Eu acho que é um perfume, assim, palpa toda obra, sabe? É um perfume que cai bem em qualquer ocasião. Ele é refrescante, ele é gostoso. L'Occitane, Brasil. E tem mais três ou quatro versões, eu acho. Acho que tem águas... É... Gota de chuva. E mais algum. Que eu não vou lembrar. Esse aqui também chegou pra mim há pouco tempo. É o C... Só que ele é o C intenso, tá? Ele é o C intenso. Mais forte. Da Giorgia Mani. Pra começar, a caixa é maravilhosa. Aquele salmão maravilhoso. Aquela cor incrível. Aquele rosê meio nude. Que eu amo de paixão. E o vidrinho é esse aqui, ó. O C, gente. É um dos perfumes mais vendidos, conhecidos. Enfim. Ele é muito famoso. Só que eles lançaram esse C intenso aqui. Que... Gente, eu não consigo explicar. Pra mim ele tem um cheiro de groselha, sabe? É um cheiro muito gostoso. Muito forte também. É um perfume intenso. Mas é um intenso doce. Mas que não é doce. Eu não sei explicar, gente. Eu não sou especialista em perfume. Eu tento vir aqui contar um pouquinho pra vocês. Eu tento passar um pouco da sensação. Sem ser muito técnica, tá? Pra mim tem cheiro de groselha. Não sei. É um perfume pra mim que... Ele é meio floral no fundo. Um pouco anuncicado. Mas ele é na sua essência forte. Lendo um pouquinho da parte técnica, tá? É o C Intense. É um perfume chifre frutado. Ó. Por isso que eu sinto esse cheiro de groselha. Feminino. Ele foi lançado em 2014. E as notas de topo são cassis ou groselha. Ó. Eu juro por Deus que eu não sabia que ele tinha groselha, gente. Mas ele tem muito cheiro de groselha. Muito, 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 muito. Angirina, Begamota, Frésia. São as notas do coração. Rosa de Maio, Neroli. A Itemísia e Osmantos são as notas de fundo. E tem notas amadeiradas e de baunilha. Enfim, ele tem aqui toda a composição das notas. Mas pra mim tem cheiro de groselha. E é assim, um dos perfumes mais sensacionais e mais diferentes e intensos que eu recebi nos últimos tempos. Esse ano meu gosto mudou, assim. Eu comecei a gostar muito de perfume intenso, sabe? De perfume Cheguei Forte. Eu acho que tem um pouco a ver com a minha fase, né? O fato de eu ter casado, de eu estar virando mulher, de eu estar deixando de ser menina. Eu sei. Eu acho que esses perfumes me ganharam de um jeito. Eu gostava muito de Fresh, de Limão, de Refrescante. Ainda gosto. Mas esses ganharam muito meu coração e foram destaque esse ano. Tanto que os outros dois que eu vou mostrar são duas versões da Lancome que são basicamente perfumes intensos, tá? O perfume. O primeiro é o Lanute Treasure. Trojo. E depois é o Lanute Treasure Carece, né? Esse aqui é o de toalete e esse é o perfume. Vou mostrar pra vocês, banalha, nos dois, tá? Um é mais rosezinho. Ó. Tá vendo? Só que o Treasure, pessoal, já é um perfume mais encorpado, tá? Um pouco mais intenso, por exemplo, do que o La Via Belle. Ó, esse aqui é mais pretinho, mais encorpado. E esse aqui, mais rosezinho, ele tem essa florzinha aqui. Gente, pra quem ama embalagem, não precisa falar muita coisa, né? Aqui, lá no Treasure do Toalete, que é esse aqui, ele é uma nova opção do amor do século XXI. No coração desse perfume feminino, frutado, a rosa da macena é soberana, escolhida como símbolo da paixão e do amor. A fragrância é composta por ingredientes mais raros. Ele tem essência de rosas, amoras entrelaçadas e uma pitada de citros exaltado por uma nota franca de almíscar branco. Um exército sensual e misterioso. Coração hipnotizante do rosê erotizado em um selvagem blackberry. Uma mistura de floral, frutal e cítrico, com um toque misterioso. Vou espirrar. Então, ele é um pouco mais frutadinho, tá? Mesmo assim, ele é místico, é floral. Olha, é muito frutado, gente. Um cheirinho... E tem sim um fundo cítrico. Por isso, eu sou tão apaixonada por esse perfume, gente. Ele é sensual, ele é forte. Mas ele tem o fundo cítrico, que é maravilhoso. Aí, esse aqui, que é o preto, com a florzinha preta e rosê aqui, ele já tem uma pegada bem mais sensual, mais intensa. Então, ele remete a uma noite sensual. Aquilo era o romance. Esse aqui já é a noite sensual. Quando os amantes se entrelaçam no amor absoluto. O primeiro afrodisíaco gourmand, criado pela Lancome, por duas estrelas da perfumaria francesa, com a nova visão do amor do século XXI. Ele é um enigma fascinante. Um conto poético de duas estrelas irresistivelmente atraídas em direção a outra. Em ponto de colisão. É um fenômeno raro, que acontece a cada 100 anos, que cria uma chuva de partículas que se reagrupam em contato com a atmosfera para criar gradualmente uma substância conhecida como diamante negro, tá? Que é esse aqui. Raro e intenso, magneticamente colorido, essa joia de mistério puro nasce de um trovão estrelar. Uma nova fragrância composta por umas mais raras matérias-primas. Um coração sedutor, de essência da rosa negra. Uma pitada afrodisíaca, mais cobiçada, baunilha dos gurumãs. A baunilha extraída da orquídea tabineses, que eu não sei ler, é absoluta. Ele tem papiro, praline e lixia. É um diamante negro, é um produto top. E só pra sentir o cheiro, gente, só pra vocês verem a minha reação. Hum, outra pegada, tá vendo? O fundo cítrico não existe. Esse é um perfume 100% cheguei, 100% forte, 100% floral, mas intenso. Maravilhoso, são os dois perfumes assim, os meus dois queridinhos do ano, assim. Eu uso, assim, um tiquinho, porque quando eu amo demais um perfume, eu não gosto de gastar. Então, quando eu tô saindo à noite com o Lu, quando eu vou no jantar, quando eu tenho uma festa. É eles que eu uso. São, assim, as minhas duas joias da minha perfumaria nesse momento. Todo perfume tem um conceito por trás. Uma coisa, uma mensagem que quer ser passada. Vocês viram, come. Tem toda uma história de amor do século XXI. Enfim, todo perfume tem um conceito. Todo produto tem uma história por trás. E a Ralph Lauren me ganhou muito com esse perfume, com o conceito. Ele é maravilhoso, o cheiro é perfeito, é maravilhoso. Mas é um dos melhores conceitos de perfume que eu já vi nos últimos tempos, assim. E ele me ganhou muito, além por ser maravilhoso, pelo conceito. Eu já mostrei pra vocês a... O vidrinho dele é assim, uma frasqueirinha de uísque. Então, ele abre desse jeito aqui, muito sensacional. Eu achei muito prático também. E é um perfume... Fresh, mas ao mesmo tempo chique. Ao mesmo tempo mulher e ao mesmo tempo suave. Eu não sei explicar, gente. Eu gostaria muito que a tela tivesse cheiro, pra vocês sentirem o cheiro de woman. E o nome do perfume também já é sensacional. Já mostra aqui, ele veio, pra que eles lançaram essa marca. Tá vendo? Vem todo com o conceito masculinizado. Falando que a mulher pode ser o que ela quiser. Ela pode fazer o papel de homem. Ela pode fazer o papel de mulher. Ela pode ser delicada. Ela é mulher. Ela é ativista. Ela é trabalhadora. Ela é amante. Ela é tudo. E a Garota Propaganda é essa maravilhosa aqui, que fez aquele filme A Hora Mais Escura. Que é a Jessica Chastain. Certo? E ela fala aqui, que o Woman by Ralph Lauren, ela reflete o que a mulher quer ser hoje em dia. Que é poderosa, graciosa, complexa, com muita liberdade. E com o desejo dela ser o que ela quiser. O que a gente ser o que ela quiser. Eu acho que é um perfume, me traduz. É um perfume que eu estou usando todos os dias. É um perfume que não tem nada a ver com a linha de perfume que eu gostava. É um perfume mais neutro. Eu vou ler pra vocês também a parte mais técnica. Pra vocês verem as notas. Inspirada pela visão de Ralph Lauren de uma heroína destemida, ao mesmo tempo feminina. Forte e também expressiva. Ela demonstra uma harmonia fascinante entre o poder ao ansioso e a graça feminina. A perfeita representação do poder feminino moderno. Ela é a mulher acima de tudo. Aí ele fala aqui da fragrância. Pra expressar essa essência, a mestre perfumista Ana Fliplo misturou a maestria de flores brancas com madeiras ricas e vibrantes. Então ele é uma mistura de tuberosa, a flor mais ousada e poderosa, com a madeira de sândalo profundo. Ele criou esse contraste magnético que é ao mesmo tempo atemporal e moderno. Eu nunca vi um perfume, assim, expressar tão bem um conceito. E eu me apaixonei de um jeito que eu não sei explicar. Ai, o perfume é sensacional. Ele é pra todas as mulheres. Ele é pra todas as heroínas modernas, atuais. Então, assim, qualquer dia eu venho fazer os meus 5 preferidos, assim, atuais, de todos os tempos, misturando novos e antigos, tá? Eu sei que vocês amam perfume. Desculpa se eu não consigo traduzir tudo. Eu não sou perfumista, eu não sou especialista. Mas eu tento passar pra vocês, assim, tudo que o perfume me remete, porque que eu gosto dele. Mesmo que não seja tão técnico. Então, se você é técnico, eu estava esperando uma análise técnica dos perfumes. Me perdoem, mas não é isso que eu vim fazer aqui. Aquela já tá se protegendo dos haters. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer informação que vocês precisem, eu tô sempre à disposição. Meus canais estão todos aqui embaixo. Um super beijo. Tchau, tchau.